Fala rapaziada, beleza? Então aqui já fizemos a introdução do capítulo 1 do nosso curso rapaziada. Agora iremos para o capítulo 2, onde falaremos o que é importante ao abrir um negócio. Então rapaziada, primeiramente a gente falou ali dos 4 maneiras de ganhar dinheiro. E obviamente para você ganhar dinheiro, tudo que faz você ganhar um dinheiro consiste em um negócio. Então diferente da opinião geral das pessoas, as pessoas pensam que o que é um negócio, o que é uma empresa. Não vamos usar a palavra empresa, porque ela se torna às vezes formal demais, etc. Mas iremos falar de negócios. O termo em inglês seria business. Pode ser, vamos definir o que é um business. Business é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, ou tem o objetivo de enriquecer o seu bolso. Ou o dono daquele negócio. Então rapaziada, esse conceito de business é muito melhor que uma empresa. Porque a empresa, ela está, a pessoa jurídica, a empresa, o CNPJ, etc. Ela está determinada a partir de uma autoridade governamental que decide se ela é uma empresa ou se ela é uma empresa. Mas a gente tem negócios que são bilionários e não são empresas. Como por exemplo, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um business, só que não é uma empresa, você vai entender? Então, às vezes você olhando, às vezes o black market, o mercado negro, e você tem diversas empresas, business, quer dizer, que não são empresas. E são altamente lucrativos. Não estou dizendo aqui para você ir para o lado negro da força, não é isso que eu quero dizer. Mas quando a gente fala de ganhar dinheiro, não está necessariamente ligado à empresa, e sim a business, e sim a negócios. E negócios é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, você como dono do negócio. Ok? Então é como se fosse uma engrenagem. Uma engrenagem que entra dinheiro e sai dinheiro. Só que o objetivo do business é entrar mais dinheiro do que vai sair. Isso a curto, médio e longo prazo. Então, existem business que você perde mais no começo e ganha mais no final. Tem business que você está ali no zero a zero com muito tempo e depois espera ganhar mais. A médio prazo, tem business que são a curto prazo. Então a gente pode falar aqui dos prazos do business. Quais são os tipos de business a longo prazo, médio prazo, longo prazo, curto prazo. Então, por exemplo, a Uber é um business que opera no vermelho. A Amazon operou muito tempo no vermelho. O lucro é quase baixo. Então é isso, rapaziada. Aqui vamos falar de business, não de empresa. Porque quando a gente pensa em uma empresa, a gente pensa em logotipo, marca, sei lá, escritório, funcionários. Coisas que não são importantes para a gente. Porque o nosso curso aqui é curso de como ganhar dinheiro, rapaziada. E não curso de enfeite, de empresinha, de palestra, de não sei o que. É um curso de como você pode vir do zero ao milhão. Tá entendendo? Então aqui a gente tá falando de empresa, a gente tá falando de business. Então é isso que eu queria dizer. Então tira essa merda da sua cabeça. E vamos para o conteúdo. Rapaziada. Primeira coisa. Primeira coisa até que eu demorei, não falei no capítulo 1. Foi das 4 horas de ganhar dinheiro. Mas a chave, às vezes, de você ganhar dinheiro, é a ter atenção. Por que atenção? Rapaziada, a gente pode pegar esse exemplo do camelô do metrô. Aquele camelô, qual camelô que vende mais? É aquele que chega lá no vagão, fica quietinho. Ih, galera, quer a minha bala aqui? Não sei o que. Ou aquele camelô que chega gritando, contando uma mentira e chama a atenção de todo mundo e já faz a propaganda da bala. Quem vende mais é aquele que chama mais atenção. Então a gente frequentemente vê umas pessoas aqui, na internet, fazendo de tudo por atenção. Fazendo coisas loucas. E aí a gente pensa, porra, isso aí não vai dar certo. E dá certo, a pessoa fica rica. Por quê? Porque essas pessoas já se descobriram um segredo. Qual é o segredo de você ganhar dinheiro? O segredo de ganhar dinheiro, a primeira fase de você ganhar dinheiro é atrair. Ou seja, chamar a atenção. Não importa o público. O público você atrair, você primeiro atrair o público e depois você cria o produto. Como a gente pode dizer? A gente tem quatro etapas na venda, que é a parte que a gente vai ganhar no dinheiro do cliente. A gente tem a atração, a gente tem a qualificação, a gente tem a conversão, e a gente tem a venda. Essa etapa da atração é a parte que você chama a atenção do público. Então, você primeiro chama a atenção, você vê quem é o seu público e depois você oferece o produto. Então, você tem que entender uma coisa. Quando o papel quer ganhar dinheiro, a gente não pensa no produto primeiro, a gente pensa no chamado front-end. O front-end é tudo que vem antes da entrega do produto. E o back-end consiste na entrega do produto e o produto. O que vai dar dinheiro no seu bolso é a parte do front-end. É a parte da venda. Não adianta você ter um negócio onde você tem o melhor produto do mundo e você não tem venda. Você não deve investir no produto. O produto é o back-end. O back-end é a parte menos importante. O front-end é a parte mais importante. Por isso que muitas empresas ganham muito dinheiro vendendo porcaria porque elas têm um front-end muito bom e logo depois que elas ganham dinheiro elas aprimoram o seu produto para não ter problemas. Então, o nome dessa maneira é MVP. Você desenvolve um produto merda porém que vende. Você vende aquele produto e depois com o dinheiro que vai entrando você aprimora o produto. Por quê? Porque para você vender, rapaziada, o mais importante é o front-end. Por isso que você vê, muita gente fica rica vendendo porcaria. Vendo custo ruim, produto ruim na internet. Por quê? Porque o que bota dinheiro no bolso das pessoas não é o produto e sim a oferta, o front-end. Então, rapaziada, não sei se eu fui muito claro nessa questão. Então, o front-end e o back-end é fundamental. Então, rapaziada, sabendo disso, eu vou entrar no conceito de velocidade. O que é velocidade? Então, você agora aprendeu que o mais importante para ganhar dinheiro consiste na etapa anterior da venda, da entrega do produto. Até a venda é a parte mais importante. Vender. Ganhar dinheiro é vender. Não importa como. Esse é o mais importante se você quer ficar rico. é a parte da venda. O produto é o segundo plano. Incrível que pareça. Essa é a realidade do mercado. Se você não quer aceitar, dane-se. Por isso que muitos produtos surgem do nada, numa versão horrível, e aos poucos eles vão melhorando. O Facebook era um lixo quando surgiu, e ele foi melhorando. Mas o mais importante era viralizar o Facebook e ele se tornar a rede social maior do mundo. Sei que vários produtos são produtos merda, produtos digitais, etc. Então, por isso que existe esse conceito de MVP e o conceito da velocidade. O que é o conceito da velocidade? Você deve fazer as coisas rápido. E ao fazer uma coisa rápida, você implementa aquilo, coloca no mercado, e depois você usa o mercado para aprimorar a sua solução. A velocidade, a implementação rápida, ela é tão brutal que várias coisas, várias generais históricas, guerras históricas, foram vencidas com o exército menor, contra o exército maior, justamente porque o exército menor partiu com velocidade em cima do maior. Isso é bizarro. E o maior não estava pronto para aquilo. Entendeu? Como, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, a estratégia Blitzkrieg. Blitzkrieg, simplesmente, dizimou a Europa, um exército muito menor que o outro. Como a discussão foi daquilo? Velocidade, implementação rápida. Usando estratégias de feedback, com os erros, melhorando as estratégias. perderam a guerra? Perderam, mas, pela velocidade, pelo ímpeto deles, era tão absurdo que chegou a assustar. Chegou a assustar. Então, os japoneses, eles foram lá e tacaram ali o... os caras lá, os kamikazes nos Estados Unidos, lá, que erraram, não sei o que. Velocidade, meu amigo. É implementação rápida, é deixar todo mundo confuso, não entender nada. A oportunidade, ela surge, ela é temporária. Ela não é algo que está aí para sempre. Você tem a quantidade daquele momento. O Natal é uma vez por ano, tá ligado? E você vai ficar pensando em uma tese de Natal, um ano, esperar o próximo Natal, você vai implementar uma coisa agora, mesmo que seja uma merda, e foda-se. Então é isso, rapaziada. Velocidade é a coisa fundamental para você se tornar rico. Então você é perfeccionista, você fica enrolando, você quer entregar o melhor, o melhor, o melhor, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Você vai ficar focando no produto para sempre, e no fundo, não é isso que vai fazer você vender. Porque o produto não vende, o produto é depois da venda. Entendeu? Então muitas pessoas ganham, ficaram milionárias sem nem ter um produto. O Steve Jobs, o Bill Gates, esses caras venderam coisas que eles nem tinham. Depois eles foram lá e compraram de outra pessoa e melhorou o produto e vendeu. Esse é o melhor exemplo, tá ligado? Então foque no front-end, foque em buscar clientes, foque em velocidade. Quanto mais rápido, mais dinheiro no seu bolso. E o objetivo do business é ganhar dinheiro, é lucrar. Isso é um business. Business não é empresa. Empresa como vocês pensam, mas no fundo a empresa é um business. Uma empresa que pensa no lucro é a empresa que vai sobreviver. Então é isso, rapaziada. Às vezes você deve sacrificar a qualidade do produto. Tudo isso pela velocidade, mas a velocidade de implementação ela é fundamental. Porque você com a velocidade, ao você implementar, colocar um produto no mercado, você ir lá e anunciar, você vai ver quais são os problemas desse produto. No front-end, você vai melhorar o seu front-end e você tem mais chances de vender no futuro. Mesmo que o produto seja uma merda. Agora se você ficar focando no produto, você está melhorando o produto, mas você nem sabe o que ele vem, não sabe nem se tem culpa, não testou, e aí? Gastou energia no lugar errado. Foca no front-end, foca na velocidade, testa, e é isso aí, rapaziada. Então, eu acho que já deu aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no meu... Acho que já deu, rapaziada. Terminamos aqui o nosso segundo capítulo. o que é um negócio. Um negócio está além de uma empresa. Quando você for pensar em ganhar dinheiro, não pense em impostos, não pense em contador, em escritório, não, não, não. Você quer fazer um negócio, o objetivo do negócio é money in, not money out. Dinheiro para dentro, não dinheiro para fora. Você não precisa gastar para ganhar dinheiro. Você primeiro foca no que vai fazer você ter resultado com o dinheiro e depois você reinveste essa porra para ganhar mais dinheiro e assim vai virar uma bola de neve. Você vai ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E você vai ficar milionário e vai pagar esse recurso, custa um milhão e está lá na blockchain do Ethereum, Smart Contract. Se você está me levando um milhão, você vai me pagar seu crédito. Um milhão de dólares, como eu disse. Então é isso, rapaziada. É isso aí. Até mais. Até mais.